Péssimas notícias para o torcedor do Corinthians, Gonzalo Plata não será mais contratado pelo Timão e Alex Arce, alvo de um time do Rio. Fala Fiel, hoje tem uma bomba direto dos bastidores do Timão que promete abalar o coração de todo corintiano. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, porque a notícia é quente e você não vai querer perder. Vamos direto ao que interessa. O Corinthians segue em busca de reforços para dar aquela melhorada no ataque e nos últimos dias, o nome de Gonzalo Plata ganhou força nos corredores do Parque São Jorge. O Equatoriano, que atualmente defende o Al-Sad, do Catar, vinha sendo apontado como o próximo grande nome para vestir o manto alvinegro. Mas, meus amigos, parece que a novela teve um desfecho que ninguém esperava. O Timão, que vem sofrendo no Brasileirão, está em busca de um camisa 9 que possa botar a bola na rede. Depois da cirurgia do artilheiro Yuri Alberto e a falta de desempenho de Pedro Raul, a pressão só aumentou. Emiliano Dias, auxiliar técnico de Ramon Dias, já deixou claro que a torcida tem que esperar por novidades. Mas parece que essas novidades não vão incluir Gonzalo Plata. E o motivo você vai descobrir agora. Segundo as informações do jornalista Jorge Nicola, o Al-Sad não facilitou a vida do Timão e pediu nada menos que 12 milhões de euros. Ou seja, 72 milhões à vista para liberar Gonzalo Plata. Aí não teve jeito. O Corinthians fez uma oferta de 8 milhões de euros, que dava cerca de 48 milhões de reais, mas parcelado. Só que o time do Catar bateu o pé e agora o sonho de ver o equatoriano no nosso ataque ficou distante, viu? E tem mais! Gonzalo Plata chegou até a forçar a barra para sair do Al-Sad, criando uma crise por lá, porque queria vir para o Timão. Mas com essa pedida astronômica, o Corinthians acabou se retirando das negociações. Será que a novela acabou? Agora, o foco do Timão volta para Carlos Vinícius, do Fulham, outro nome que está no radar da diretoria. Mas, para a tristeza da Fiel, parece que o presidente Augusto Melo está tendo trabalho para fechar com um novo ponta, hein? Wesley Gassova, que vem numa fase complicada, pode estar de saída. E Michael, outro nome forte, também não deve pintar no Corinthians. E agora eu quero saber de você, torcedor corintiano. O que você achou dessa novela toda? Gonzalo Plata faria a diferença no nosso ataque? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da Fiel é o que importa. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Vai, Corinthians! Hora de falar sobre o Corinthians. Quero atualizar sobre Gonzalo Plata, que gerou enorme expectativa no torcedor alvinegro durante o fim de semana. Foram alguns dos motivos. Primeiro, o Plata começou a seguir o Corinthians no Instagram e responder a torcedores alvinegros. Depois, vazou um vídeo da preleção do Corinthians, em que o Fabinho Soldado, ao que parece, o áudio não está dos melhores, mas o Fabinho Soldado dizia que o Gonzalo Plata estava perto de ser contratado. Mas, as últimas dessa segunda-feira vão no caminho contrário. O Corinthians está bem pessimista em relação à contratação do equatoriano de 23 anos de idade. Tudo porque o Al Saad está bem incomodado com o comportamento do Plata. Essa história é de seguir o Corinthians, de interagir com torcedores alvinegros. Ele, inclusive, nem participou da partida do sábado no campeonato do Qatar. A justificativa é de que ele está machucado. Mas, diante desse cenário, o Al Saad mudou sua postura. E avisou ao Corinthians que só topa negociá-lo, em definitivo, 12 milhões de euros com pagamento à vista. Algo completamente fora da realidade alvinegra. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros parcelados. Não há nenhuma chance de alcançar esses 12 milhões de euros diante desse cenário. A menos que exista uma reviravolta na pedida do Clube Qatar. Está completamente descartada a chance de o Plata ser contratado. Só para lembrar ou completar com o empate do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. No último sábado, o Manel Kimi Kareno, o Timão, se colocou em situação complicada no campeonato brasileiro. O Corinthians vai precisar vencer 8 dos 16 jogos que ainda faz. Para alcançar os 45 pontos, essa costuma ser a pontuação assegurada para permanência na primeira divisão. O problema é que nos 22 primeiros jogos que disputou, o Corinthians venceu só 4. Então ele precisaria melhorar muito o seu aproveitamento. E a sequência de próximos jogos do Corinthians é bastante complicada. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito da possibilidade de rebaixamento do Timão. Bora falar agora sobre Alex Arce, informação importante. O Corinthians já não está mais sozinho na tentativa de contratar o centroavante, paraguaio de 29 anos de idade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Santiago Meirelles, empresário paraguaio que cuida da carreira do atacante da LDU. E o Santiago Meirelles disse o seguinte, abre aspas. Temos a proposta de um time de São Paulo, ele não quis dizer, mas é o Corinthians, e duas sondagens de clubes brasileiros. Um do Rio de Janeiro e outro do Paraná. Insisti com o Meirelles para que me contasse quais eram esses outros dois clubes. Ele disse que não poderia subir o risco de atrapalhar as negociações. Mas o Corinthians não está mais sozinho nas tratativas com a LDU. E o Timão tem sofrido para chegar a um número de consenso com a equipe equatoriana. O Corinthians chegou a oferecer 2 milhões e meio de dólares, subiu essa proposta para 4 milhões de dólares. E durante o fim de semana acenou, com o pagamento dos 5 milhões de dólares que a LDU pedia. Mas o time equatoriano parou de responder. E existe a preocupação de que ele não seja contratado. Vale a lembrança de que no futebol equatoriano a janela de transcendências está fechada. Então se perder o Alex Arce, a LDU nem vai poder repor o centroavante, que é artilheiro do futebol de lá e tem vivido grande fase. O Alex Arce, inclusive, é considerado chamado no seu país de Haaland, Paraguai. Só para completar, se depender do Alex Arce o negócio com o Corinthians vai sair, hoje ele ganha na casa dos 40 mil reais por mês no futebol equatoriano e teria a chance de mais do que não dobrar, fazer 10 vezes mais do seu salário, chegaria para ganhar algo na casa dos 400 mil reais mensais no Timão. A preocupação no Corinthians é de que com o assédio de outros clubes brasileiros, a LDU possa pedir ainda mais do que os 5 milhões de dólares, o que inviabilizaria o negócio, especialmente porque o Alex Arce já tem 29 anos de idade. E você o que faria na condição do presidente do Corinthians? Use o espaço para comentário e já vale. Beleza? Bora de falar!